Música Tenho um perdido na minha mina Ela me pode esconder Desliguei o celular Da minha cara não caí Botei uma roupa nova Perfume e cortado Escolhi a bebida No porta-malas do meu carro Era tudo perfeito Safadinho daquele jeito Tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir Me pegou no praga Aí deu, aí deu Deu melhor pra mim Ela me pegou no praga Com a Camila e a Carol Deu bem, deu bem Eu falo que vai denunciar A indústria de melhor Deu bem, deu bem Ela me pegou no praga Com a Camila e a Carol Deu bem, deu bem Eu falo que vai denunciar A indústria de melhor Deu bem, deu bem Deu bem, deu bem Tendo na minha mina Ela não pode me esconder Desliguei o celular Pra minha cara não caí Deu uma roupa nova Pra tudo importar Escondei a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Safadinho daquele jeito Tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir Me pegou no praga Aí deu, aí deu Deu bem, ó pra mim Ela me pegou no praga Com a Camila e a Carol Deu bem, ó Deu bem, ó Eu falo que vai denunciar A indústria de melhor Deu bem, ó Deu bem, ó